É gente, é o seguinte, vamos ser sinceros e falar a verdade, vamos falar a verdade nós brasileiros, nós temos orgulho do nosso Brasil agora ter um presidente igual o Lula, esse veio para ficar na história, já é o tricampeão, parabéns ao nosso querido presidente, lá do outro lado do mundo no Japão, olha aí o presidente aí, tudo aí se abraçando, se cumprimentando, isso é muito importante, Lula não para de trabalhar não, olha aí o Lula chega, vai para o Nordeste, Nordeste vai para o Centro-Oeste, Centro-Oeste vai para o Sul, não para de trabalhar, vai para o exterior, rompendo fronteira pelo mundo, trazendo investimento para o nosso país, está aí vendo aí, bolsonarista, está aí vendo, aí que é um presidente, caia na real, caia na real, esquece o passado, gente, ficar brigando por uma coisa que já morreu, que não tem futuro, rapaz, acender vela para defunto, rapaz, pelo amor de Deus, um ex-presidente cheio de maracutaia, cheio de mentira, de confusão, de encrenca, e agora com essa monte de denúncia aí, já foi o Dene Trump, perdeu lá o seu mandato, aí vem o Moro que já está a caminho, agora cola de melo condenado, já aí, bolsonarista também, já quase chegando na prisão, então, haja, cadê em Brasília, haja, cadê, tem que aumentar a papuda, hein, está aí vendo aí, bolsonarista, aí não, aí é um presidente limpo, prenderam ele por falsidade, por falsidade, e aquele falso, incompetente sem moral, que prenderam o querido presidente Lula, hoje estão tudo pagando um preço muito caro, e eu fico olhando, gente, ainda que tem bolsonarista que fica brigando, é que o Lula não sei o que, que o Lula não sei o que, parabéns para o velhinho, que Deus te abençoe, Lula, seja assim, hoje e sempre, e que queira que não, bolsonarista, vai ter que aguentar o Lulinha, quatro anos e depois mais quatro, e chupa que a cana é doce, ok, dá um like, compartilha, e comenta para receber mais informação, dessa potência brasileira rompendo fronteira pelo Brasil, pelo mundo para trazer investimento para o Brasil, Deus que te abençoe, Lula, Deus que te abençoe, e vocês, bolsonaristas, continuem orando e rezando, que Lula está no caminho certo, que Deus abençoe esse presidente da história da República Federativa do Brasil, tricampeão, ok, estamos juntos, Lambu Santana aqui do Paraná, de olho na notícia, e até, e aí e aí e aí e aí Obrigado.